Bom dia, presidente, nobres pares, público que nos acompanha nesta Casa de Leis e pela TV Assembleia. Trago aqui hoje uma indicação endereçada ao excelentíssimo senhor Eduardo Correia Rida, o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, excelentíssimo senhor José Carlos Barbosa, vice-governador de Mato Grosso do Sul, e ao excelentíssimo senhor Hélio Pelufo Filho, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, solicitando a viabilização de recursos para as obras de pavimentação asfáltica na MS-274, rodovia Aparecido de Souza-Breguedo, nas proximidades da Vila Macaúba, na região do Guaçu. A comunidade local relata que há vários anos as estradas ficam intransitáveis em dias de chuva e com bastante poeiras em períodos secos. Os buracos também sempre foram um problema e colocam em risco a segurança daqueles que por ali trafegam. Lembrando que essa foi uma indicação do vereador Tio Bubi, do PSD, do município de Dourados. Também trago aqui hoje uma indicação ao excelentíssimo senhor governador Eduardo Rida e também ao nosso secretário de Educação de Mato Grosso do Sul e também ao secretário de Infraestrutura Hélio Pelufo e o secretário de Educação Hélio Queiroz D'Arre. Nós estamos fazendo uma indicação hoje para que o governo do Estado possa incluir dentro daquele pacote de obras, presidente, de reforma e ampliação de escolas da rede estadual. Várias dessas já passaram por reformas lá em Dourados, entre elas a escola presidente Vargas, a escola Castro Alves, que foi entregue a obra na última semana. E agora nós estamos solicitando em regime de urgência que esse pacotão de obras de reforma e ampliação, esse pacote seja ampliado para as escolas estaduais Maria da Glória Muzi Ferreira, em Dourados, e também a escola Abigail Borralho. São duas escolas bastante antigas em Dourados, uma delas, inclusive, que hoje já oferta o ensino integral como uma das normas do governo do Estado para ampliar e melhorar o ensino público em Mato Grosso do Sul e que essas escolas estão necessitando de forma urgente dessas reformas, dessa revitalização. E aí eu encerro essas indicações com uma indicação bastante oportuna e que é um caso que nós estamos avançando nesse Parlamento, vamos buscar o apoio dos nobres pares para que nós consigamos avançar na política pública da inclusão, da educação inclusiva. Nós estamos encaminhando, portanto, essa indicação ao excelentíssimo senhor Eduardo Corrêa Rida, o governador de Mato Grosso do Sul, e também ao excelentíssimo senhor Hélio Queiroz, da área secretária de Estado de Educação. E ainda ao prefeito de Dourados, Alan Guedes, e também a excelentíssima senhora, Celí Corrêa Neres, presidente do Conselho Estadual de Educação. Essa indicação solicita que seja aprimorada a política de apoio educacional aos nossos estudantes com deficiência, no sentido de que sejam estabelecidos procedimentos e prazos claros, nítidos, para análise e deferimento dos pedidos de apoio ao estudante com deficiência, que sejam suprimidas por tantas exigências e burocracia também, que acabam por atrasar a análise e concessão do benefício e que sejam oferecidos cursos de capacitação para os professores e profissionais de apoio. Essa indicação eu trago hoje para o Parlamento, pois recebi inúmeras reclamações de pais, de estudantes com deficiência, e eu sou a mãe, sou mãe de um jovem autista que frequentou o ensino público, que tinha o professor apoio, só que isso hoje não é mais uma realidade em Mato Grosso do Sul, nas escolas da Rede Estadual, nas escolas do município de Dourados também, onde vem ocorrendo um desmonte na educação inclusiva. Em Mato Grosso do Sul, na Rede Estadual, nós fizemos um levantamento e hoje o professor apoio, ele se limita, presidente Renato Câmara, ele se limita aos portadores de autismo, da síndrome de autismo, e também aos deficientes físicos. Só que hoje nós temos aí uma série de deficiências intelectuais e essas crianças e adolescentes precisam ser abraçados pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje é uma indicação, mas nós vamos avançar nesse debate na sessão de amanhã. Por enquanto é isso. Obrigada, presidente.